áudio sincronizado, respira fundo mano, vamos começar então, fingi que a câmera não está ali Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, chamo-me Filipe Oliveira, tenho 24 anos e sou fotógrafo desportivo em Portugal neste primeiro vídeo, irá ser um vídeo muito curto, um vídeo apenas de introdução aqui ao canal criei este canal com o intuito de vos mostrar o que é a vida de um fotógrafo desportivo em Portugal sinto que no YouTube não há muito esse conteúdo, mostrar um bocadinho do backstage, entre aspas como é que nós conseguimos os pedidos de acreditação, como é que nós entramos no estádio, como é que é estar ali no estádio no Real Bad a fotógrafar os eventos, os jogos e espero que seja algo positivo para todos, ok? Espero que eu possa aprender com vocês, que vocês possam aprender comigo não tenho muito para aprender comigo, aviso já criei este canal também com o intuito de estar presente em mais uma plataforma, ok? estou presente no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook é mais o meu perfil pessoal e no YouTube eu não tenho nenhuma presença e sinto que tenho que ter essa presença não tenho muito jeito para falar para a câmera, ok? mas isso eu vou ganhando com o tempo, este é o meu primeiro vídeo, espero que me entendam ainda sinto, ainda sinto, não, eu sinto vergonha, apesar de estar aqui sozinho no meu cantinho que desde já espero que gostem aqui do meu cantinho num próximo vídeo, num vídeo em breve irei mostrar detalhadamente o que é que eu tenho e poderei eventualmente mostrar o meu material da fotografia, já agora estou a gravar com a Canon 1DX Mark III e com uma Canon 1740 F4 também não sei quanto a vocês, o que é que vocês acham de eu estar a gravar assim com a luz está-me a dar diretamente nos olhos, mas também para aproveitar um bocadinho de luz visto que aqui a luz do meu escritório é um pouco amarelada e pronto, basicamente o vídeo é isto, espero que gostem dos meus vídeos provavelmente amanhã ou depois da manhã irei já publicar um vídeo porque eu vou fotografar um jogo em Barcelona em Barcelona, em Barcelona, mano eu irei fotografar um jogo em Lisboa que é o Benfica contra o Barcelona em Femenina para a Champions League Femenina e pronto, vou fazer um vlogzinho lá, espero que gostem porquê que eu não fiz as apresentações orais na escola, meu? chega, saia sempre, nunca fazia as apresentações depois quer falar para uma câmera, não consigo, mano engasgo-me todo, mano portanto, vemo-nos num próximo vídeo, ok? digam também aí sugestões para... de vídeo eu irei comprar um microfonezinho que se liga, eu vou gravar com o iPhone, os vlogs, ok? vou comprar um microfone que se conecta à entrada do iPhone e depois por wireless ponho aqui o microfonezinho o áudio já será uma coisinha melhor eu neste momento estou a filmar e a falar aqui para... espero que gostem aqui do canal ajudem, por favor, ok? que eu sou novo nisto no YouTube e estejam atentos a um próximo vídeo obrigado